Gente, segundo vídeo aqui da Glow. Hoje tá cheio de brincadeira, a gente já fez caça maquiagem. E agora tá acontecendo a Glow Game. Olha como foi sorteado o grupo, gente, a carinha de cada uma. Aí aqui é o grupo do concorrente que já perdeu e é que o nosso grupo fala delas que já ganhou. Tá explicando a primeira etapa. Pra pegar aquelas maquiagens ali. Eu vou, quando eu voltar eu bato na mão da MoMA e ela vai. É um produto cada vez. Que vocês conseguirem pegar o produto aqui, bater na mão dela, ela vai lá e pega e volta. Até ter cinco produtos aqui. Até bater os 30 segundos, né? A produção vai começar a se maquiar. Tem que usar todos aqueles produtos pra fazer uma maquiagem em menos de um minuto. Valendo! Vai, Juliette! E aí E aí Ei, gente, dá a tendência. É bem árvore de Natal. Tá com alergia lá, hein? Gente, ganhou, ganhou. Então, vai, vai, vai. Próxima brincadeira. Próxima brincadeira. E elas vão falar esses produtinhos que eu tenho aqui se afundam ou boia. E vocês podem dar opiniões pra ajudá-las ou atrapalhá-las. A gente não sabe. Então, vamos lá. É bom vocês tirarem par ou ímpar pra ver quem vai começar primeiro, né? Vai. Acaba com ela, Bar. Só joga os dedos e a gente conta. Bar. Já comecei a ganhar. Ganhamos duas vezes já. Vamos lá. Então, o primeiro item é a esponjinha. Ela está seca. Afunda ou boia? Boia. Boia. Não fala não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, gente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora é pra você, Rai. Boiando. 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 Joga na piscina. Boiou, boiou. Ele boia. Aí ela afundando. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Ele está me colocando no fundo, gente. Ele afunda. Ele afunda. Ah não, ele volta lá embaixo. Testa a piscina. Afundar é ficar lá embaixo. É. Testa a piscina. Fim de vida. Fim de carreira. Acabou. Não tem nada. Eu vou voltar em férias. Afunda. Afunda, Boia. Ele está vazio. Afunda. Será? Eu acho que vai afundar. Afunda. Ele está vazio. Ele está vazio. Conta mais a embalagem do que o primeiro. A gente vai fazer embalagem é pesadinha. Afunda, gente. A gente não tem mais a gente que afunda. E aí, time? Afunda. Eu acho que afunda porque é de limita. Eu não vou mostrar. É de acrílico. É de acrílico. É de acrílico. Afunda. Afunda. Tã-tã-tã-tã. Ai, estou nervosa. Tã-tã-tã-tã. Tã-tã-tã-tã. Tã-tã-tã-tã-tã. Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã O próximo item é um pincel, cabo de madeira, aqui é metalzinho, boia, com certeza. E aí, grupo, todos animados, hein? O próximo produto é uma base da Boca Rosa e está sem a tampa. É Deluxe? É nosso? Ah, é Deluxe? Boia. 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 Boia, gente, repetindo, nosso grupo vai ganhar mais um ponto, vai. Parabela. Vai, boia. Chocadas. Que vidro afunda. As burras não sabiam que vidro afundavam. O último produto, todo mundo está com cara fechada já, todo mundo brava. É. Está com um clima pesado aqui. Fala delas, perdeu. Mas agora está empatado. O jogo vai virar. Eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Mas a gente vai vencer agora. É um empatado, não é? Gente, acabamos de brincar de uma palavra e uma música. E teve até treta. Está vendo? Que o grupinho está separado, uma olhando cara feia para a outra. Está todo mundo brigado. Depois de uma música. Uma palavra e uma música. Olha as caras de bunda. Teve treta. Próximo jogo acaba em explicar. Bastidores, olha. Bastidores. Por que azeitona? Não gosto de pizza. E a nossa penúltima... Penúltima? É a verdade que eu estou me fazendo. Você bate no paraguete. Eu estou ficando com as pássimas. Está nervosa? Estou. E a nossa penúltima brincadeira é qual é o sabor. Tem produtos gostosos. Os produtos não são tão gostosos, mas que elas vão ter que adivinhar quais são. Tem sete meninas em cada time, mas elas teremos que escolher cinco para representá-las. E cada uma vai provar um sabor. Quem acerta mais, ganha esse prêmio. Vou pegar o primeiro... Fala delas, está começando. Bárbara já vai ganhar, vai acertar. Bora, bora, time. Agora é hora, hein? A competitiva, que eu estou com um pouquinho de medo, tá? Eu estou com um pouco de medo. Ela vai ficar um pouco isolada nessa rodada. Melhor dia de fora para ficar quieta, né? Assim, é pra mim. Primeiro produto. Por que você está falando baixo? Vez da concorrente. Vez da concorrente. Energias negativas aqui, assim, ó, pra ela. Rivalidade feminina. Rivalidade feminina está tendo aqui. Abre a boquinha. Dez segundos. Ah, não vale. Ah, está muito fácil isso, meu. Tá, vai. Foi ruim um bom agente, foi ruim daí. Manda embora? Tá. Honesta. Honesta. Está apertado? Não. Não, não. Ai, está nervosa. Pode abrir? Pode abrir? Não. Não, pera, pera. Tem 10 segundos. Não, é gostoso, calma. 10. 8. 9. 10. Nossa. Perdeu. Nossa. Eu vou mostrar a vez. Eu vou mostrar a vez. Dá pra você ver o que é? Não, eu já vi. Não, não. É o alemão. É o alemão. É o alemão. Vai, você tem que acertar. É difícil. Abre a boquinha, viãozinho, 10 segundos. Fala. Tang de uva. É isso? Nossa! Você está comendo tang em casa, Gatlin? Você está comendo canto. Vai começar o torto na cara, gente. No momento, os dois grupos aqui, ó, feias e lindas, estamos empatadas. Olha o Nazário falando da sua maquiagem aqui. Eu estou aqui me preparando já, que eu vou perdendo. Eu acertei. Eu acertei. Eu acertei nenhum nescau, mas não as perguntinhas. Só uma pergunta. Eu já estou me preparando, tá? Primeira pergunta. Aonde surgiu a maquiagem? Puta que... Índia, Estados Unidos ou Egito? Pergunta. Acentuou! Quem foi a primeira blanqueira brasileira a lançar a sua própria linha de maquiagem? Ah, Bruna Tavares, B, Mari Maria, C, Boca Rosa. Bruna Tavares. Certo. Não, amiga, sua vozinha. Certo. Aê! Certo. Em que ano surgiu a marca LP Collection da Letícia de Paula? Ah, 2019. Então eu nem vou calar as opções. É, bateu. Vamos lá. 2019, B, 2020, C, 2021. 2020. Acertou. Torta na cara. Vai, cara. Vai, cara. Gata. Nossa. Ela judiou. Ela judiou. Quem inventou o rímel? A, C, William. E, Eugênio, rímel. C, Alexander, George. Ah, minha mãe. Ei, ei, ei. Foi boa? Ela me deu no chão. Mas eu falei já da outra vez. Quando eu terminei de falar as opções, eu não tinha que ter o rímel. Pode falar. Você sabe? Ah, tem que falar de conta. Eu vou na B. Acertou. Por quê? É porque eu falava rímel. Eu cheguei. Tá bom. Vai. Tchau, minha mãe. Vai. Quantas vogais tem na palavra demaquilante? A, 5 vogais. B, 6 vogais. C, 7 vogais. Pode repetir a alternativa? A, 5 vogais. B, 6 vogais. C, 7 vogais. Tem tempo? Ele tem tempo? 6 vogais. Acertou. Eu ia falar 5. Eu contei 3. Eu ia falar 5. Eu contei 3. Eu ia errar. Eu ia falar 5. Vai brincar. Deixa a B. Acertou. Vai na cara da bala. E o time fala delas ganhou. Bom dia, gente. Hoje é o terceiro dia na Globo. Uma terça-feira. Vou terminar o vlog de ontem, das brincadeiras, hoje, tá? Agora aqui a gente tá se arrumando pra um treininho. Mentira, só ela que tá vimando a treinada. Não, a Isa. Foi a Isa que tinha lembrado. Eu tinha até esquecido. Mas eu acho que a gente vai treinar, não sei. Tudo indica que sim. Vamos acompanhando aí. Gente, hoje é dia livre aqui na Globo. E tem gente que vai dormir igual. A Isadora vai dormir até meio dia. A Rai, eu acho que também. Nem se fale. E a gente vai treinar. Bumbum na nuca. Projeto. Musculosos em 2022. Tá sendo. Bora treinar. Olha o lookinho da gata. O look improvisado da gata. Sabrina. Tá fofocando. Não dá pra falar agora. Hoje tem uma criança aqui. Agora, onde que a gente vai treinar? Na borda da piscina molhada ali? Porque choveu. Mas provavelmente vai ser ali mesmo. Não tem muitas opções pra escolher, né? Vai ter que molhar a bunda. Vai não chover o abdominal. Aí levanta cinco vezes assim. Ah, não. Você tem que encostar lá. Aí, a minha formiga. Não, não precisa encostar. Não, não precisa encostar. E não desce muito, não. A minha formiga. A minha formiga. Três. É baixa de treino? Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, dez. Respira pelo nariz, não dá pela boca. Tem que ser trinta segundos, gente. Cadê, Bá? Isso é o treino. Eu não vim pra incentivar, viu? Elas estão malhando pra incentivar. Ok. Quase. Quase. Primeira aula dessas minhas alunas. Elas estão bem moles. A gente vai ver a evolução delas daqui a um ano. Mas no momento estão bem moles mesmo. Bem mal treinadas. Essa aluna aqui já foi. Fez uma série e tá morrendo. Gente, já finalizamos o nosso treino. Nosso treino pesado. Agora a gente vai gravar a challenge com a Lari. Vai gravar eu, a Lari, a Sabrina e a Isa. A Isa Dora e a Raiane estão dormindo, tá? Vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem como que tá. A gente chegando do treino. Cheguei do treino essa palhaçada aqui, ó. Vocês tão vendo, né? A gente já treinando, já vai gravar a challenge as duas ainda. Gente, olha aqui. Cloto de produto Salon Line. Que a Sara tá editando coisa pra publi da Salon Line. Fala se a gente não tá chique demais. Lava no cabelo só com Salon Line. Ó os bastidores do challenge. Calça de academia, cropped de sair e a cara neon. A Sara tá aqui editando as coisas das publi. E spoiler, ó. Bastidores do challenge, gente. Não, o tecido vai aparecer metade da parede. Vai aparecer metade do corpo, Dona. Vamos ver. Ah, ficou legal. As bonitas acordaram. Tá almoçando aqui, ó. Eu tenho motivos. E ela tava cuidando de mim pra mim não morrer. Não, qual que é o seu motivo? Cuidando da Raí? É verdade. Agora ela está almoçando aqui. E eu vou deitar pra resolver os negócios do YouTube. Entendeu? É sobre isso. Eu gravei já vários começos. Vários não, dois. Um challenge, casilinas e um reels. Aí agora eu vou deitar aqui. Porque tá frio pra ver os negócios de vídeo do YouTube. Aí eu vou deitar um pouco aqui que a gente acabou de almoçar. E depois vou me maquiar pra fazer os finais desses vídeos. Gente, olha os bastidores do nosso reels. Maior frio a gente aqui de saia, cropped, no chão de lado, no joelho. O joelho, vermelho, chora. Tudo pelo vídeo. É tudo pelo vídeo bom. Gente, a Karida teve a ideia de ligar o ventilador. Vai dar certinho pra gente ficar com os cabelos ausentes na hora do vídeo. Gente, olha como que tá ficando. É do YouTube, tá? Gente, agora são meia-noite e 14. E as meninas estão gravando aqui. E eu vou ver o challenge. Agora eu vou gravar a minha reação vendo o challenge das meninas. Vai, reação da Tama. Ai, caralho. Gente, muito bom. Vou finalizar o vlog por aqui com as meninas. A gente tá esperando ainda pra gravar. Tô esperando a Lari terminar de se maquiar pra gente finalizar outros vídeos. Até o próximo vídeo do canal. Gente, o terceiro dia da Globo. Deixa o like, se inscreva. Tchau.